O Nikim só esbanjando no apartamento dele no Guarujá. O Nikim mudou de vida, tem até uma pena o Guarujá. Depois da pinta. Vou alogar a cachaça e completar um apartamento do Guarujá agora. Depois da pinta. Casa do Betinho no Guarujá. Nikim vai comprar essa daqui. O Nikim é só se tentar no Guarujá. Só no calçadão malhando. Pré-forrado. Tem que guardar fora. É legal pra ficar também. É, com o bode passando. Parece uma mugrete velho. Aqui vai só se tentando. Olha que da hora esse hotel. É verdade, tem uns hotel aqui. É bem louco o bagulho. Olha aí. Tinha um gringão mesmo. Tem piscinas, treco ali. Rota azul dragão aí. Você que fumava um bode de água. Você que era um dragão. Olha que da hora mano. Da hora mesmo. É só uma fortuna pra ficar aí. Não é nada. Tem mulher pra caralho também. Tem uma feinha. O quê? Vamos entrar pra ver quantos aqui é de água. Não, gente. 400 skates de pau, ué. Tô no seu duplex. Pra que eu vou querer ficar em hotel, cê é louco? Aí, ó. Que isso? Esse é um restaurante. Esse gordinho. Esse aqui não conhece nada. Mais porra nenhuma. Thai. Estante tailandês. Tailandês. Tem algum cara que tem umas cascas ali? Tem. Ali o Thai. Deve ser... Reviação de tailandês. Tira uma foto. Aí almoção aqui. Imagina que feia. Reviação de tailandês mesmo. Eu vou vir na praia comer comida tailandeira. Eu não tô comendo nem comida normal. Sim. Aí, ó. Tá quebrado. Tá quebrado. Quebrado bem aqui. E entra aqui pra ajudar. Perdi bicicleta, tá vendo? Ó, tá aqui até academia no motel. É o motel do Blá. É o motel do Blá. Blá. Vamos ficar lá no Blá. Ó, vai. Beleza, mano. Beleza, difícil. Aí. Parece uma carroça, velho. É verdade. Tá de um calor. Esse idiota andando isso aí. É, ele ainda não tá pronto não. Já tá arrumando. Por que ele não fazia outra tatuagem? Vai fazer uma agora. Ó, pô. A gente tá lá. Olha. Por quê? Tatuagem. Vai dar uma na perna. Da hora. Ó, piscinona, pô. Mas olha, olha do outro lado do hotel. Aham. Esse aí é muito louco mesmo. Por que coloca o nome dessa porra? Nem tem nome. Tem sim, ó. Condomínio. Ah, é um condomínio. Caralho. Caralho. Olha as bunguinhas aqui. Caralho. Cadê? Será que é mesmo? É ruim não. É que nós tá longe. Ou é fraquinho? É a minha boca. Nós estamos andando rápido quando eu não posso. Estamos meio gordos na praia ali. É que você quer melhor que aumente, hein? É que você quer melhor que aumente, hein? E aí, que você tem? Só se tentando. Olha aquele válido também, isso aí, ó. Carme, eu tô agora ligado. Eu tenho que adiado pra porra, né? Sabia que for? Hum. Vê? Hum. Tá brilhado dele. Ixi, o bagulho da Xuxa, hein? Eu fiz sem refogê. Caso da X, ó. O bagulho da Xuxa, né? É. O viadinho gostou de ser lá, tá? Da verdade, pra você? O de rosa. Pensa que eu ia fumar, eu já vi, né? Eu ia virar aqui também. Eu ia fumar uma viada, cara do caralho. Só mudador pra ficar fumando viada. O que é? Cat Veio? Cat Veio? Cat Veio. Cat Veio. Produção do Cat Veio. É. Boi a loja e não comi, não. Nada conta, lógico. Não é pra mim. Mas eu dou sozinho, ó. Mas deve ser feio. É só um dragão. É. Eu defendo aqui. Se você vim assim, não dá nada, tá viu? Oi? Você pode filmar qualquer... Posso, em público eu posso. Não, mas não dá nada. Você tá filmando tudo? Não, mas eu posso filmar qualquer pessoa em público. Não tem processo, entendeu? Eu posso filmar, se você tiver fazendo... Ah, é? Eu não posso filmar em lugar particular, só. É feio, hein? É feio, eu falei com você. Pelo menos é foda. Ixi. Aqui o ponte já tá mais vazio. Vai morar no pé do morro. Tá dando uma rodada. Com certeza. A linha certa. As duas é feio. Eu vi que é feio. Gente, estamos perto do ponte. Finalzinho de praia, ó. Vamos lá no morro. Morro do Macaco. Aquele cheiro de marihuana. Isso aqui é verdade, eu tô vendo. Mas eu não tô vendo que... Tá, um cheiro de mar... Mas eu não tô vendo quem tá fumando. Mas eu não tô vendo quem tá fumando aqui. Tá, tá. Educa Surfers. Quer aprender a surfar? O guarda-vidro do oitavo posto. Olha lá, o que eu vejo. Algum camarão. Com a mulher doera dentro. Vagabora não pode ver carro que já vai pra dentro. Não anda? Só faz barulho? Que lixo. Que bosta, mano. O capitão. Já vi. Já vi. Não pode perder nada. Ele tava coçando saco. É isso que eu entendi. Olha essa daí. Isso é casa. É o caralho. Ó uma coroa, uma cabine lá. Porra, é o sopéu? Não, deve ser a casa de alguém. Por que aquela guarita ali? É. Vigia, né? Pra quem roubar. Lá que tem uns ninquimba, né? Uma vidra na praia. Aqui já tá mais vazio. A maré já tá alta. A maré já tá alta. A maré já tá amarela. Depende do lugar ali. As ferinhas. Vou mostrar o que tá. Desviado. Aqui tá nessa ou a gente tá na rua? Tá nessa? Tá. Já vi aqui hoje. Um tá na outra. O que é que é que é isso? Tá na outra. Aí não aparece lojinha nessa porra? Só restaurante de casa? Coco, achei na outra. Santana Beira e Beira Maia. Leandrinho, nome de viado da porra. O que é que você quer restaurante? Esse aqui é restaurante também, é? É. Esse aqui é de um... Tipo um... É uma padaria com restaurante. Com milha por quilo. Quase em nove. Tem umas lojinhas aí. Vamos ver se tem aí fora. Tem muito. Alô? Vamos lá. Vamos lá. O que é que você quer fazer? Ah, não sei. Vamos andar, né? Vamos andar que... O negócio tá ficando interessante. Olha os dois. Olha os noi. Os noi que é noi. Pera aí. Pera aí então. Deixa eu pegar o ângulo. Pera aí. Aí. Fica aí, fica aí. Vai ficando aí. Vai ficando. Pera aí, vai. Vamos lá. Fica aí. É aqui, né? Não, não. É lá, é lá. É lá. Fica lá. Até caiu sozinho. Até caiu sozinho.